Ai, já deixa eu acordar Tem que acordar Ai, já deixa eu não acordar ela A gente tem um monte de coisa pra fazer hoje Tá bom, hoje minha prima já vem aqui, né? Nossa, é verdade Tinha até esquecido Vou aqui me arrumar já Eu vou tomar meu banho Ai, eu acho que também vou tomar um banho Deixa eu tomar banho primeiro, mãe Tá Ai, ai, já deixa eu tomar aqui meu banho Nossa, muito cantora, né? Ai, meu Deus, muito cantora Oi, filha Tá bom, vamos começar lá a fazer almoço Linfar a sala Tá bom, vai limpando tudo, hein? Tá Pronto Deixa eu terminar aqui Deixa eu já tirar Mais Vou ligar aqui Pronto Deixa eu lá começar a limpar Deixa eu desligar aqui, né? Porque a conta tá cara, né? Oi, filha Já limpei lá embaixo, mãe Tá bom Vou começar a fazer aqui o almoço, tá? Pronto Acho que já tá bom, né? Aqui Pronto Fechar, né? Pronto Ai, filha Ainda bem que você tá limpando Pra limpar aqui o banheiro Limpando tudinho Né? Limpando aqui esse banheiro inteiro Ok Limpar o quarto Mãe, eu acho que você já limpei tudo já Limpar tudo? Deixa eu arrumar essa cama aqui Já tem que arrumar minha cama também Sim Ai, eu tenho que arrumar o quarto dele, né? É Já arrumei o quarto dele Tá bom Tá bom, ok Agora Não sei se eu liguei lá Mãe, você já fez comida? Já fiz, já Ok? Ok Ok Deixa eu limpar aqui Ai, vou lavar aqui a louça Tá bom Lava aí, mãe Tá, vou lavar aqui a louça Porque Ai, ai Minha filha tá bem ali fora Filha, depois você mostra Você mostra Mãe, aqui tem um negócio, ó Hum De fazer churrasquinho De fazer um churrasquinho Tá, filha A gente pode fazer um churrasco também Tá, filha Pode fazer isso Aí a gente vai na Mãe, eu não quero muito Você tem que colocar? Ah, é verdade, filha Eu tenho que colocar, né? É, vem cá Pode ser A gente abre aqui Ai, ai A gente abre aqui, filha Deixa eu encher aqui, vai Mil Mil Nossa Vai queimar, filha Coloca mais pouco Cuidado, filha Deixa eu limpar esse Negócio aqui Ai, acho que já arrumei tudo, já Deixa eu encher aqui Cadê, cadê? Ela falou que era 16 Eu acho que é Essa mesma, 16 Vamos ver Aqui Tocar a campainha Ai, meu Deus Vai lá atender, filha Ai, chegou, chegou Oi, prima Abre aí, filha Pode Oi, sobrinho Onde que eu posso deixar, minha irmã? Aqui, ó Coloca a sua mão aqui, ó No seu quarto Vem cá Vem, conheça a casa Filha, apresenta a casa pra ele Tá bom Vem cá Enquanto isso, eu vou colocar lá o almoço Esse aqui é o seu quarto, ó Ô, primo Esse aqui é o seu quarto, ó Nossa, que quarto lindo Amo esse quarto Sim, agora Pode colocar a sua mão aqui, ó No cantinho Onde você quiser, tá bom? Tá, vou colocá-la aqui Tá bom, então Esse aqui é o meu quarto Aqui é o banheiro Que também Bonito Sim Agora esse é o quarto da minha mãe Nossa, que bonito E aqui é o banheiro também Agora você pode Ter uma banheira Agora você pode ficar de vontade, tá bom? Tá bom Filha, vem comer Gente, vem comer Tá pronto Vem comendo aí, tá, gente Vem comendo aí Vem com pegar um pouquinho Pega aí Fica à vontade Ai, ai Quanto isso, tô lavando aqui essa louça Ai, ai Terminei aqui de lavar Sim Ai, vou tomar aqui uma guaranazinha Feliz Mãe Tá muito bom, hein Que bom Vocês gostaram Daqui a pouco eu vou comer o meu também Vamos assistir Vem cá Ai, enquanto isso eu vou lá Vamos jogar Vamos Vamos jogar? Vamos Ai, fica bom Então vamos Crianças, cuidado, hein Prima Prima, joga aí Prima, joga aí Tá, eu vou jogar aqui Robótus Nossa, é muito legal Sim É muito legal É muito legal Eu gosto muito dele Eu também gosto É muito legal Aham Ó, eu vou beber um pouquinho de água Vai Vai Tá Tá Vou indo aqui Tchau Prima, eu ia trazer uma sobremesinha pra nós Mas eu não vou trazer porque Minha mãe já vai trazer, tá bom? Eba Ai, ai Acho que eu vou levar lá um lanchinho pra eles Crianças Vocês querem uma sobremesa? Sim Ai, então eu já vou levar lá Ok Tô levando Cadê? É um monte de cristão Ai, ele deve estar jogando Eu também Aqui, criança Sorvete Ai, delícia Hum Toma Hum Delícia Aqui Tome Cheguei Hum Delícia Daqui a pouco eu pego um chefe pra vocês, tá bom? Eba Só Pra você também Obrigada Delícia Hum Delícia É Agora deixa eu jogar Pode jogar Tá Tinha Deixa eu conhecer a cidade por aqui Ai, não sei não, hein Crianças Mãe, por favor Ai, não sei Por favor Por favor Por favor Ai, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu deixo Cuidado Cuidado Juízo Tchau 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 O que é assim? Eu vou olhar Ah, é o seu banheiro, ó Aqui é o meu banheiro Uau Aham, assim É o seu banheiro Meu Deus Eu vou procurando ele assim, ó Tá bom Aqui são as mesas Ali faz pedido, ó Ali, ó Em cima Eu não sei Porque Muito difícil os nomes Ah, é Muito difícil Tá bom Agora vamos conhecer o shopping, vem? Uhum Shopping Eu gosto do shopping Tem lá Tem cinema Tudo Aqui, ó Olha o cinema Aqui fora Uau Que legal É muito bonito Aham Ó Ah, aqui Aqui, aqui Nossa Que gostoso, né Hum Delícia Dá muita vontade Aham Aqui são as mesmas Pra gente sentar Aqui Aqui é uma copinha Uau É Legal, né Aqui são os celulares Nossa Tem um tablet Também Eu quero ver Comprar vários Sim E aqui tem um Que lindo Ele brilha Aham Muito lindo Vem cá Agora Aqui Fica aqui 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 É um palco Antes que ele sai do show Entendeu? Aqui nós Que ele sai do modelo Ó Se vocês sentam aqui Ó As modelos passam Pensa aí Pra você ver Viu? Legal Agora Vamos seguir lá em cima Vai Ah não Peraí Ainda não Aqui ó Aqui onde você pega O seu ingresso Né Aí você pega O seu pipoca E seu chocolate Uau Mas pra que? Vamos rapidão Antes que alguém veja Nós estamos no cinema Não tem uma Não tem uma Isso vem Isso aqui ó Aqui ó Nosso filme Aí aqui tem Uma cadeira Que legal Que legal né Muito legal Sim Agora Olha o que o monstro Tá fazendo tela Tela gigante Vem cá ó Aqui ó Aqui ó Primo Aqui ó Primo Aqui ó Ali Tá Tá um perdido Aqui ó Vem nessa parte aqui Aqui onde ele filma Nós sentamos Onde ele filma Entendeu? Ah tá aqui Agora Vamos passar Aqui nessa parte E vamos Ponderzinho Vem Aqui Aqui é doce Hum Delícia Mas esses doces São de mentira Né Porque Não ia tá Não Ia sair sagado Aqui é o ursinho Aqui é o lugar Das bailarinas Uau Bailarinas Bailarinas Legal né Olha aqui Vamos lá Ah vamos logo Gente Tá Vamos É uma ideia Pra fazer um churrasquinho Gostoso Olha lá Isso Verdade Bora lá Rapidão Tô com fome Até eu Fome Ai eu acho que eu vou fazer um churrasquinho pra eles Vamos lá Ai ai Vou lá fazer um churrasco Ainda bem Ainda bem Nossa Vem cá Oi mãe Oi filha Oi filha Oi Bem Sim Ai que bom Muito 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 Eu vou ter aqui Eu também Eu não sei Se eu quero ir pra hidromassagem Eu tô com muito calor Eu também Eu vou lá Ai eu acho que eu também Vamos lá Ai crianças Vão lá pra hidromassagem De quando fica aqui sentada Esperando Ai gente Vocês estão entrando na hidromassagem? É roxo Tem verde Tem vermelho Qual? Qual é o outro? Qual é o outro? Qual é o outro? É O outro Tá legal 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 Tá muito quentinha Ai ai Deixa eu já colocar aqui Que já tá pronto Já Crianças Vem Tô indo Vem comer Que já tá pronto Delícia Gostoso né Mãe Eu quero ficar muito Lá na hidromassagem Tá muito quentinha lá Ai crianças Já tá anoitecendo Vocês ficaram muito tempo lá É melhor vocês A gente já entrar Tá bom Tá bom Tá muito bom Entra crianças Crianças vão tomar banho Ai eu vou tomar aqui mesmo Não Eu que vou tomar aqui mesmo Crianças Para de brigar Parem de brigar Visita primeiro Filha Misericórdia O que aconteceu Misericórdia Cadê a gente 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 Não 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 Ele tá Tá vendo Ele me pegando fogo Ai meu Deus Gente De novo Isso aconteceu Vem Deixa eu colocar aqui Pronto Tô colocando um negócio aqui Pra tentar melhorar Nossa Isso aconteceu de verdade A gente Não sabia Ai ai Daqui a pouco Já terminou Já terminou Tá Então coloca um pijaminha aí Você trouxe pijama Sim Tá bom Filha Vai tomar banho também Tá Deixa eu colocar aqui Aqui Ok Já terminaram Tomar banho Crianças Vem comer Mãe já terminou banho Tá bom Vem comer Vem comer Deixa eu comer aqui também Vou comer aqui também Muito bom né Ai ai Deixa eu comer aqui também Ai eu tava esperando De lavar minha mão Primo Vem lavar a mão É verdade Vão dormir Ok Daqui a pouco Vou trocar aqui Minha roupa também Deixa eu entrar lá também Deixa eu desligar aqui A luz né Vou trocar aqui Minha roupa Colocar uma roupinha De dormir também Ai ai Já guardei minha roupa Já coloquei essas pijamas Deixa eu ver se as crianças já estão dormindo Boa noite 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 Deixa eu dormir aqui também Deixa eu deitar Então gente Esse foi o vídeo Meu Deus Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Estava aqui por participação Do meu primo Oi gente E eu estava aqui Com a participação Da minha irmã Oi gente Então gente Esse foi Meu Deus Que isso gente Esse foi o vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau